Paga pro dosado que vive na pista Pede corre, corre e se mantém de pé Já vi muito malandro pagando de brabo E perder a linha pra uma mulher Não adianta se fazer de foda Porque ela sabe o poder que tem A gente sempre vive entre arroz e rosas Mas toda vida louca sempre ama alguém A gente sempre vive entre arroz e rosas Mas toda vida louca sempre ama alguém Pede mulher Vai! Vai! Me diz o que tu quer de mim Me diz o que tu quer de mim Quero beijar essa sua boca Te pegar com força e te fazer feliz Me diz o que tu quer de mim Me diz o que tu quer de mim Quero beijar essa sua boca Te pegar com força e te fazer feliz Me diz o que tu quer de mim Me diz o que tu quer de mim Quero beijar essa sua boca Te pegar com força e te fazer feliz